Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre tratamentos capilares. A calvície é o afinamento progressivo do cabelo. O cabelo que é anormal, na região com tendência calvície, vai sofrendo um afinamento progressivo. Então, os tratamentos que são feitos são para evitar essa progressão da calvície, para que o cabelo pare de afinar, para melhorar o cabelo que está em processo de afinamento, mas não afina tudo. E hoje a gente já dispõe de alguns tratamentos que conseguem tratar esses cabelos que afinaram demais. Tratamentos habituais que são feitos em casa, consistem no uso de finasterida, no caso do homem, uso de minoxidil para homens e mulheres e shampoo de cetoconazol. E nesse shampoo que a gente aproveita, é o efeito colateral dele, que faz bloqueio de hormônio masculino na raiz do cabelo, potencializando os outros tratamentos. Para as mulheres, normalmente, acabam utilizando anticoncepcionais que têm um efeito antiandrogênico, então que façam bloqueio do hormônio masculino na raiz do cabelo. Esses tratamentos são úteis para o cabelo que está em fase intermediária de afinamento. O cabelo que já afinou demais, esses tratamentos não conseguem mais reverter. Para esses cabelos que afinaram demais, que a gente tem utilizado aqui na clínica há mais ou menos um ano, são fatores de crescimento. Os fatores de crescimento são substâncias que nós liberamos no nosso organismo para reparação tessidual. Conseguir-se isolar essas substâncias e perceber que, ao colocar essas substâncias no couro cabeludo calmo, consegue-se uma reversão dessa penúdula, o cabelo fica afim demais. Reversão ainda não é completa, mas tem um resultado que já é muito satisfatório. A gente utiliza fatores de crescimento de algumas maneiras. Um laser, que é um laser de gel de um laser, um laser profundo, que é aplicado entre os folículos e provoca a liberação do nosso fator de crescimento dentro da pele, induzindo, então, a reversão do processo de miniaturização. Outra forma é aplicar um dermaroller, que é uma escova com microagulhinhas de meio milímetro em todo o contorno. Então, é aplicar esse dermaroller no couro cabeludo, faz esses furinhos de meio milímetro e aplicar, então, uma máscara de fatores de crescimento sintéticos. Isso é feito uma vez por mês. Além disso, fazemos a aplicação do multi-waves, que são leds de tratamento médico. para indução das células do folículo, diretamente, em uma cruz de fotobioestimulação. Muitas vezes associado ao transplante, mas pode ser feito fora da cirurgia também, a gente tem utilizado o PRP, o plasma requiplaquetas. O plasma requiplaquetas é um concentrado das nossas plaquetas. Tiramos sangue do paciente, concentramos, através de centrifugação, as plaquetas. Essas plaquetas são injetadas no couro cabeludo. O PRP é utilizado porque as plaquetas são uma fonte muito grande, é uma grande fonte de fator de crescimento. E é por isso que consegue induzir essa reversão aí da penúdia. O PRP, normalmente, fazemos uma única sessão associada ao transplante capilar, ou se o paciente desejar fazer somente o tratamento com o PRP é possível, pode ser feita uma única sessão ou até três sessões com intervalo de três meses entre elas. Obrigada.